Música Aqui na feira, na primeira feira cultural de Berlanga, expondo meus trabalhos e ela está sendo muito importante para divulgar o trabalho de tantos artesãos talentosos nessa cidade maravilhosa nossa. Então, eu quero convidar todo mundo para vir e agradecer à Prefeitura por essa oportunidade, porque eu amo o que eu faço e eu levo amor com as minhas coisas. Música Eu vou falar de minha experiência com toda essa feira cultural, eu me gostei demais, eu achei muito lindo, todas as apresentações, as apresentações, as apresentações, as apresentações e a toda a música, realmente enriqueceram e deram vida nesse espaço que estamos parados durante esse tempo de pandemia. Justamente nessa, na biblioteca principal, que é um lugar aberto e que é acessível justamente ao público que pode vir e ver todas essas artes e, enfim, apreciar toda essa beleza cultural que a gente tem na nossa cidade. Música Música Música